DJ pior rockstar, vai ter que aturar, vai ter que aceitar E a quebrada evoluiu e os moleque tá a mil Deixa eles pensarem que nós tá de touca Do nada nós sumiu, nós voltou e eles viu Agora minha voz barulha as quebradas todas Tempo ruim, passou perseverança na garoa Hoje eu lancei uma BMW que assombra Não vou esquecer da casa nova pra coroa A que me desprezou hoje ela vem balança a polpa Mas nós é de raça, não vou te perdoar moça Mas nós é de raça, não vou te perdoar moça Mas nós é de raça Mas nós é de raça E pra você na minha agenda eu abri uma exceção Hoje vai dar volta de GL e aqui tá em extinção Já tô na intenção, vai jogo bundão E pra você na minha agenda eu abri uma exceção Hoje vai dar volta de GL e aqui tá em extinção Já tô na intenção, vai jogo bundão E pra você na minha agenda eu abri uma exceção Hoje vai dar volta de GL e aqui tá em extinção Hoje vai dar volta de GL e aqui tá em extinção E a quebrada evoluiu e os moleque tá a mil Deixa eles pensar que nós tá de touca Do nada nós sumiu, nós voltou e eles viu Agora minha voz barulha as quebrada toda Tempo ruim passou, perseverança na garoa Hoje eu lancei uma BMW que assombra Não vou esquecer da casa nova pra coroa A que me desprezou hoje ela vem balança a polpa Mas nós é de raça, não vou te perdoar moça Mas nós é de raça, não vou te perdoar moça Mas nós é de raça E pra você na minha agenda eu abri uma exceção Hoje vai dar volta de GL e aqui tá em extinção Já tô na intenção, vai jogo bundão E pra você na minha agenda eu abri uma exceção Hoje vai dar volta de GL e aqui tá em extinção Já tô na intenção, vai jogo bundão E pra você na minha agenda eu abri uma exceção Hoje vai dar volta de GL e aqui tá em extinção Já tô na intenção, vai jogo bundão Vai jogo bundão Vai jogo bundão Vai jogo bundão DJ pior rockstar Vai ter que aturar, vai ter que aceitar Vai ter que aturar, vai ter que aceitar Um, 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 um... Uh, 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 uh... Uh, uh, uh... Uh, uh, uh ... Uh, uh, uh... Uh, uh, uh... Uh. Are you live FPSD? Um... Obrigado.